O que é um filme autoral? Quando a gente fala sobre o cinema, nós estamos falando de uma arte com uma história fantástica, uma arte jovem, principalmente quando comparada a todas as outras formas de arte. Mas justamente pelas principais características do cinema, nós podemos dizer que essa é uma arte que passou já por gigantescas transformações ao longo do tempo. Isso acontece porque o cinema é uma grande mistura de arte, negócios e tecnologia. A mistura desses três faz com que o cinema passe por mudanças drásticas que a gente consegue acompanhar o tempo todo. Estamos vivendo diversas mudanças enquanto nos falamos aqui. Dentro de uma arte que é comandada por três elementos tão potentes, tão divergentes e que juntos formam algo tão único como o cinema, como dentro disso alguém consegue de fato se expressar? O cinema é uma arte coletiva, feita por diferentes pessoas. Mas nós podemos pensar que existem filmes que representam a visão artística de uma pessoa que está ali tentando se comunicar, que usa a arte do cinema para contar uma história pessoal. E como exemplo disso, hoje nós vamos falar sobre o Steven Spielberg, que está lançando o filme Os Fablements. Um filme semi-autobiográfico, segundo o diretor, que conta a história da sua infância e da sua relação com o cinema, quando ainda muito novo, quando ele decidiu que gostaria de ser um diretor de cinema. É muito interessante a gente pensar o que é um filme autoral, principalmente quando colocado diante do contexto que nós vivemos hoje. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o cinema autoral. Esse foi um conceito que pegou muito mais força a partir de um movimento que aconteceu entre críticos de cinema que escreviam para Carrier de Cinéma, uma revista de cinema francês extremamente famosa, que comportou ali alguns críticos que acabaram virando grandes cineastas do cinema francês e do movimento da Novelle Vague. Alguns deles são o François Truffaut e Jean-Luc Godard. Eles defendiam que o cinema era uma arte autoral, ou seja, uma arte que representava a visão de um artista, a pessoa que estava na direção do filme. E isso ia, por exemplo, completamente contra ao sistema hollywoodiano de como um filme era feito. Dentro de Hollywood, os filmes funcionavam da seguinte forma. Geralmente o dono do filme, o responsável pelo projeto, não era o diretor, mas sim o produtor do filme. O diretor era apenas um contratado do estúdio, e isso é algo que permanece até hoje em diversas obras, no cinema hollywoodiano e também em filmes independentes. Dentro desse pensamento do cinema autoral, o diretor era colocado como peça central para a construção de um filme, porque o filme é uma arte coletiva. Existem diversas pessoas para um filme acontecer. Do roteiro, você precisa da direção, direção de fotografia, direção de arte, do som, da montagem, dos atores. Existem muitas pessoas para fazer o filme acontecer. Mas a grande defesa vem também do pensamento que todas essas pessoas, elas não estão trabalhando conforme as suas próprias ideias apenas. Todas elas estão seguindo uma direção, um caminho específico, que, se tudo der certo, vai construir uma unidade que faça total sentido. Grandes obras, elas são representações de todas essas áreas funcionando em um coletivo, para que aquilo tudo vire uma unidade, e aí sim o filme impacte o público como deveria. Quando a gente fala de obras como Breaking Bad, onde você encontra a qualidade do roteiro até a escolha de cores das cenas e dos figurinos, nós estamos falando de uma história que foi contada com uma unidade que funcionou muito bem, onde a direção de fotografia, a direção de arte, o som, as interpretações, a direção, tudo se combinou para contar uma grande história para todos nós. E a defesa do cinema autoral é que o diretor ou a diretora é a pessoa responsável em ter esse olhar para a história, em dizer, nós estamos indo para essa direção, esse é o estilo do filme, é dessa forma que a gente vai contar a história, é essa atmosfera que nós estamos criando, e essa é a experiência que nós queremos construir para o público. Agora que a gente já entendeu o conceito do diretor autoral, a gente pode aprofundar um pouco mais sobre o que o Steven Spielberg faz, porque ele é um exemplo curioso. O Steven Spielberg, ele é fruto do cinema hollywoodiano. Ele cresceu como diretor já dentro de contratos com estúdios de cinema. Ele teve um contrato longo de sete anos na televisão, já dirigindo, ainda muito jovem, com 20 anos. Com 25 ele fez Tubarão. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que fala como o Steven Spielberg faz um filme. É muito legal para ver como começou a carreira do Spielberg, e como ele sempre foi fruto do cinema hollywoodiano. Mas o Steven Spielberg, mesmo sendo fruto do cinema hollywoodiano, ele conseguiu se desfazer daquele espaço de ser apenas um diretor contratado, para ser um diretor autoral. E a gente consegue perceber isso não só com o seu filme Os Fablements, onde ele conta a sua história e ele conta como começou a sua relação com o cinema, sua paixão, como seus traumas influenciaram completamente a sua vida e as suas decisões artísticas. Mas a gente consegue, principalmente conhecendo a história da sua família, conhecendo esses traumas do Spielberg, perceber que ele faz filmes sobre si mesmo desde o começo da sua carreira. Existe um conceito muito interessante que eu aprendi com o Paul Schrader, roteirista de Taxi Driver, ator indomável, que também virou diretor. Ele diz que toda obra é um problema da vida pessoal daquela pessoa que é transformado em uma metáfora. Esse é um conceito que a gente vê dentro das histórias. O que são os mitos, se não problemas transformados em metáforas para transmitir ideias para o público. Então Spielberg, ele sempre foi um diretor autoral. Quando a gente pega as estruturas familiares dos filmes, as relações entre filho e pai, a relação entre filho e mãe, as relações entre os irmãos, os grupos que acabam virando famílias, pessoas que não são famílias de sangue, mas no fim das contas acabam se unindo em uma unidade familiar. E ele consegue transmitir tudo isso com as suas habilidades. Ainda que ele seja um diretor com grande habilidade no cinema, ele tenha realmente um olhar, ele consiga transmitir através da câmera as suas ideias. Quando você vê um filme do Spielberg, a câmera, ela é o olhar do diretor. Ele realmente é um mestre na arte de se contar histórias. E o grande lance é que ele conta histórias pessoais. Tanto que o diretor passou por uma grande transformação ao longo do tempo. Ele foi de histórias mais leves, entretenimento puro, para histórias mais pesadas, para histórias que tinham relação realmente com o mundo. historicamente falando e também com a atualidade. E isso é muito importante. Por que o cinema autoral é tão interessante? Por que esse conceito é tão importante? E por que a gente precisa olhar para ele com carinho? Hoje em dia, quando nós estamos falando de toda a produção de cinema, as regras do jogo mudaram completamente. Antigamente, a gente sabia que para haver uma estreia, a gente precisava ir até o cinema. Hoje nós não temos os estúdios no comando. Nós temos os streamings comandando a experiência e até mesmo os filmes que você assiste no seu dia a dia. Eu indico filmes constantemente para vocês e eu sei que muitos de vocês não vão assistir um filme se não estiver nos streamings, certo? Então, isso é um poder que nós estamos dando para os streamings gigantesco. E é uma coisa que altera tanto o consumidor final, que é o público, como também toda a cadeia de produção de cinema. Como se faz filmes hoje em dia. Como se pensa o cinema hoje em dia. E uma das grandes críticas de diretores autorais ao cinema que é produzido hoje é o cinema ser visto como conteúdo. Os filmes sendo realizados como conteúdo. Filmes sendo realizados para simplesmente cobrir demandas de mercado que fazem com que as obras sejam cada vez mais descartadas. Uma outra reflexão que eu converso muito com vocês nas outras redes em arroba gzgustavocruz é que as pessoas têm descartado filmes pela época em que eles foram lançados. Algumas pessoas acham que filmes do começo dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80, já são filmes velhos. Portanto, experiências que não valem a pena. E isso fica ainda pior quando a gente pensa que essas pessoas ignoram filmes dos anos 70, 60, 50, 40, até o começo do cinema. Existem obras fantásticas que foram realizadas em todas essas épocas que são ignoradas por serem filmes velhos. Sendo que o cinema é uma arte jovem comparada a todas as outras formas de arte. No fim das contas, se você pensar nos filmes simplesmente como conteúdo, algo descartável, algo que você pode esquecer assim que acaba ou que você nem precisa terminar de assistir porque não te pegou, você acaba se desconectando de grandes obras. E uma das grandes soluções para esse problema é justamente o cinema autoral. São os grandes artistas contando histórias. Porque o cinema, pessoal, é uma arte que conta muitas histórias. Nem todo filme precisa contar uma história, mas geralmente os filmes que se conectam são filmes que estão contando uma história. E quando você tem um olhar, um artista querendo comunicar algo do outro lado, o que acontece é, o filme vira uma ponte. Eu já falei muito com vocês aqui do poder das histórias e também de conceitos que não são só filosóficos, mas também científicos. Existe um livro chamado Story Genius, da Lisa Crown, onde ela fala que através de pesquisas se percebeu que nós, quando estamos acompanhando uma história, nós não nos desligamos e começamos a acompanhar a experiência dos personagens. Pelo contrário, nós nos conectamos aos personagens e vivenciamos aquela experiência através deles. Então todas as emoções que nós sentimos quando estamos vendo um filme são emoções reais. Todos os aprendizados que nós temos quando estamos assistindo um filme são aprendizados reais. É claro que nós sabemos que estamos vendo um filme, mas o aprendizado, ele de fato existe e pode ser transformador. Eu já compartilhei aqui com vocês o quanto o cinema mudou minha vida. Um filme me tirou de uma situação terrível. Isso porque esse é o impacto de toda a história bem contada. E os diretores autorais estão de forma consciente, transformando problemas em metáforas, comunicando questões humanas para todos nós, nos fazendo refletir. E tudo isso feito com uma grande qualidade. Quando você assiste filmes do Steven Spielberg, nós estamos assistindo filmes de um mestre, de um gênio do cinema. E ela acontece como acontece justamente porque existe um olhar artístico que guiou toda aquela experiência, que é a realização de um grupo artístico extremamente talentoso e competente. Isso é fato. Mas é um grupo que segue o olhar de um diretor, que segue um caminho que vai impactar o público de forma inesquecível. É isso que o Steven Spielberg sempre fez nos seus filmes. Ele é esse artista extremamente relevante na construção das obras cinematográficas. Mas o principal, o que faz com que o Steven Spielberg consiga se diferenciar de qualquer outra pessoa, que você saiba que está vendo um filme de Steven Spielberg, é justamente o quão pessoal cada um dos seus filmes são para o diretor. E é isso que faz justamente os filmes não serem esquecíveis ou descartáveis. E existem muitos diretores autorais novos que a gente ainda não conhece o nome e que a gente precisa ir atrás. Não vamos tratar o cinema como uma simples fábrica de conteúdo. Não é isso que ele é. O cinema pode mudar a vida de uma pessoa. E eu fico muito grato que grandes artistas estejam contando as suas histórias. 2023 é um ano que promete grandes lançamentos de grandes diretores. E eu espero que a gente possa acompanhar cada um deles aqui. Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre essa discussão. Eu realmente quero saber a opinião de vocês e que a gente continue esse debate aqui nos comentários e em próximos conteúdos. Até a próxima, pessoal!